Olá amigos Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta décima rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Esporte Clube Primavera. O Primavera, também conhecido por Fantasma Daituana, Tricolor Indaiatubano e Fantasma Tricolor, foi fundado no dia 27 de janeiro de 1927. Foi campeão paulista da segunda divisão em 1977, 1995 e 2018. Foi campeão paulista da Série B2 em 2001. Estamos no estádio Ítalo Mário Limonjo, também conhecido por gigante da vida industrial. Tem grama natural, capacidade para 7.820 torcedores e foi inaugurado no dia 29 de junho de 1961. O Primavera está localizado na cidade de Indaiatuba, na região de Campinas. Possui uma população de 260 mil habitantes. Distante 110 quilômetros da Moca, Juventus e Primavera já se enfrentaram cinco vezes. A primeira partida ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2015, na Javari. Vitória-Grenat por 2x1, pelo Campeonato Paulista Série A3. A última partida ocorreu no dia 19 de agosto de 2023. Vitória-Juventina por 1x0 em Indaiatuba, pela Copa Paulista. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Danilo, Correia, Iago e Matheus. Lucas Silva, Betinho e João Torres. Danielzinho, Marlon e Dudu. O professor Jorginho teve no banco de reservas Fábio, Ricardo, Gustavo, Isaac, Maçom, Carlos Alberto, Galego, Léo Couto, Juan, Lucas Alves, Emanuel e Maranhão. O gol juventino foi marcado por João Torres, hoje no Primavera. O Juventus nunca venceu e nunca perdeu por mais de um gol de diferença. O Juventus ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos conquistados em 27 possíveis, um aproveitamento de 37%. Com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos, saldo negativo de 4 gols. O Primavera ocupa a 14ª colocação, com 6 pontos conquistados em 27 possíveis, um aproveitamento de 22,2%. Bom, uma vitória, 3 empates e 5 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos, saldo negativo de 5 gols. Em seu último confronto, o Primavera vencia, por 2 a 0, a equipe do Capivariano, em Indaiatuba. Mas cedeu um empate nos minutos finais. O Juventus, na última rodada, goleou a equipe do Monte Azul, na Javari. Uma atuação sólida da equipe moquense, permitiu a vitória por 3 a 0. Gols de Thiago Rubim, Jaime e Liberato. O professor Sérgio Soares poderá contar com o retorno do zagueiro Kessler, que cumpriu a suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo. O Juventus e o professor Sérgio Soares faz a saída de bola, com um dos laterais compondo a linha de 3, e o outro avançado, ganhando profundidade, sustentados por dois volantes. Ao enfrentar linhas altas de marcação, o Juventus tenta quebrar esta primeira linha pelas laterais, diminuindo a pressão. Ao enfrentar linhas baixas de marcação, a equipe Grenat procura manter a posse de bola, com aproximações e triangulações. Troca de passes curtos, realiza inversões procurando criar situações de 1 contra 1 contra a defesa adversária. A transição ofensiva é feita de forma direta, busca contra-ataques assim que recupera a posse de bola. A transição defensiva é feita alternando a pressão após a perda da posse de bola, procurando atrasar o contra-ataque adversário, e a recomposição rápida. A principal jogada ofensiva é a utilização da velocidade, movimentação e troca de posicionamento dos atacantes. Agradecemos aos amigos da Setor 2, pela colaboração neste vídeo, Paulo Sintra e Max Figueiredo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!